Jair Bolsonaro, com o caminhar contrário... Pelo que tudo indica, esse caso mais médio cubano vai ficar para com o futuro presidente da república. Deixar bem claro, eu seria favorável a esse programa, com algumas condições. Primeiro, o exame de revalida, que não seja aos níveis atualmente aplicado no Brasil. Seria, me desculpe aqui, o exagero, o revalida light. Seria favorável também, se os cubanos pudessem trazer suas famílias pra cá. Que os homens que estão aqui, quer dizer, ditos médicos, estão com esposa e filhos em Cuba. E as mulheres, a mesma coisa, estão com seus maridos e filhos em Cuba também. E o governo deixou bem claro, por ocasião da primeira discussão desse assunto aqui, que aquele cubano que porventura pedia asilo, será simplesmente deportado para Cuba. Outra questão, é o salário, que faz parte da minha emenda aqui. Hoje em dia, em torno de 80%, ou seja, 8 mil reais, vão para Cuba. Multiplicando pelo número de cubanos que nós temos aqui, dá em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais para a ditadura cubana. A cada acordo desse firmado e prorrogado, são 4 bilhões de reais para a ditadura cubana, para cada ciclo de 3 anos. E agora a minha suspeita, suspeita apenas petista, por favor. Eu tenho certeza, vou falar suspeita. Uma parte dessa grana volta pra cá com toda certeza. Volta pra cá uma parte dessa grana. Ou o Tribunal de Contas, de Fidel e Raul Castro, estão preocupados com isso daí. É uma maneira de abastecer indiretamente o foro de São Paulo. Assim sempre, seu presidente, lamentavelmente fizeram um grande acordão. Tá aí o novo governo Temer, que chegou pra deixar tudo como está. Vocês estão botando dentro da cozinha de vocês uma cascavel com este programa. Já foi levantado militares e agentes cubanos neste programa. Vocês podem ser surpreendidos mais cedo ou mais tarde com ações desta gente aqui no Brasil. E um simples exame de revalida, que light que fosse, poderíamos, teríamos como levantar. Quem realmente tem noções de medicina e quem é a gente aqui em nosso país. Vocês estão mergulhando e entregando o Brasil pra pouco mais de 12 mil agentes cubanos. Fique bem claro isso daí. A tradição de Cuba é exportar mercenários. Tratar questões externas dessa maneira. E o governo tudo fará pra não deixar de graça a sua possível saída com o cartão vermelho agora do Senado. Reflitam o ato antipatriótico que vocês estão fazendo agora, aceitando essa medida provisora na forma original, como o Dilma editou. E o governo tudo fará pra não deixar de graça a sua possível saída com o cartão vermelho agora do Senado.